Bom, Romildo Dalcanali vai explicar pra nós o torneio de boccia diferente que está sendo feito aqui no encontro dos atiradores afeins e de Jaraguá na Sociedade Guarani. Romildo, conte pra nós no que consiste esse jogo de boccia. O jogo de boccia consiste em quatro bolas, né? Aí tem um tablado com um bolinho no meio, quatro bolas nos cantos. Aí a pessoa tem direito a jogar quatro bolas, né? Aí o bolinho no meio vale 12. E cada bola, uma bola vale 12, do lado esquerdo quatro, do lado direito seis e no fundo oito. E aí a pessoa tirando o bolinho, que vale a 48 pontos, por isso o jogo se chama 48. Ah, tá, tudo certo então. E é isso que está acontecendo nesse exato momento. A sociedade se corupar, né? Todas as sociedades estão participando. Muito bem. Eu agradeço a tua contribuição, né? E que ela foi significativa pra gente entender um pouco então essa modalidade da boccia. Sim. Que é justamente rústico, não tem piso nenhum, né? Não, é só ter um tabladinho onde tem as quatro bolas, né? O jogador de direita joga as quatro bolas. Tá certo então. Obrigado. O máximo é 48 pontos. Por isso se chama 48 no nome do jogo. Foi. Valeu. Beleza. Obrigado.